Vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, para dois versículos. Mateus 24, 21 e 22. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, verso 21 e 22. Glória a Deus. O menino que coloca essas imagens, será que ele pode colocar versículos também? Ele bota? Ué? Ah, eu estou naquela igreja de antigamente, a coisa mudou. Muito obrigado. Vamos ler, minha gente, todos juntos? Vamos lá? Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo, até agora. Nem, tampouco, há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvará. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Obrigado, podeis assentar. Quantos gostam de aprender? Aprender. Amém? Amém. Eu também gosto muito. A Bíblia diz, dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Então, entre Salomão e Daniel, em termos de sabedoria, eu sou mais Daniel. Salomão conhecia três reinos. Salomão conhecia o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Salomão conhecia de química, física, metafísica, direito civil. Mas quem entrou nas câmaras palacianas da escatologia bíblica, foi Daniel. Daniel era um homem sábio. Tão sábio, que o anjo do Senhor apareceu a ele. E disse, homem querido. É porque Deus tem, dentro do seu princípio sociológico, alguns homens, que eram mais queridos do que outros. O que é que vai fazer? Moisés era querido. A ponto de, devo dizer, com os outros homens, eu falo por enigma. Com você, eu falo cara a cara. Então, isso é relacionamento. Nós estamos vivendo, meus irmãos, eu falo isso há 53 anos. Hoje eu sou o quarto pastor, mais antigo das Assembleias de Deus do Brasil. Desde 68, eu ensino isso aqui. Chegou a hora, e essa máscara que nós estamos usando, é o grande embrião profético do fim. Essa máscara que nós usamos, é para que a humanidade comece a se acostumar com o governo ditatorial do anticristo. Essa máscara que nós usamos, é um sentimento de perda, de liberdade. O círculo histórico e profético do tempo do fim está se fechando. Esse novo normal, na realidade mais prima da palavra, é o anormal profético. O capítulo 24 de Mateus, eu descobri aqui, 40 elementos da profecia. 40, tem 51 versículos. Então, nós precisaríamos ter aqui 40 noites. Só uma. Eu vou falar de um elemento. Nossas igrejas, Assembleia de Deus, ela tem uma identidade. Essa identidade não poderá jamais ser rasgada. Vivemos um momento de grande intelectualismo teológico. E os nossos púlpitos, em muitos lugares, estão sendo ocupados por grandes teólogos, calvinistas e pós-tribulacionistas. Isso é um grande perigo para a nossa identidade. Nós somos arminianos e somos pré-tribulacionistas. Nos dizeres analíticos, proféticos e doutrinários da Bíblia, esta igreja não entrará na grande tribulação. Eu vou repetir, eu vou repetir, que talvez você não entendeu. Nos dizeres pragmáticos, nas escrituras, dentro da sua canocidade doutrinária, esta igreja não tem nenhum relacionamento com a grande tribulação. Deus tirará ela antes. se não vejamos. Depois eu vou citar uns 40 versículos. Apocalipse, ele tem 22 capítulos. Eu escrevi dois livros agora sobre Apocalipse. O primeiro volume tem 300 páginas, o segundo volume tem 645 páginas. Eu estou me dedicando cada dia mais a isso. Apocalipse tem 22 capítulos. vejamos, a igreja, ela é introduzida no capítulo 1. Ouvir bem, hein? E depois ela aparece nos capítulos subsequentes, 2 e 3. de Éfeso a Laodiceia. Pronto. Acabou. Capítulo 4, a igreja é arrebatada. Aquela palavra subi-ca que o senhor fala com João, está apontando na direção do arrebatamento da igreja. Subi-ca e mostrar-te aí a nova Jerusalém. Aquilo é uma simbologia prática do arrebatamento da igreja. Bom, a igreja foi arrebatada. Capítulo 4, ela foi embora. Capítulo 5, não tem mais igreja. É o livro da redenção e os seus sete selos. Não tem igreja mais. O capítulo 6, é os sete selos abertos, começando com os quatro cavaleiros. Falsa paz, guerra, fome e morte. Não tem mais igreja. Capítulo 7, de Apocalipse, é os mártires na glória. Não tem mais igreja. O capítulo 8, os capítulos 8 e 9 do Apocalipse, é sete trombetas tocando a promulgação da ira divina. Não tem mais igreja. Aleluia, também digo eu. O capítulo 11, quando eu estou fazendo live, entram os engraçadinhos e dizem, o senhor sabe quem são as duas testemunhas? Eu disse, não sei não, senhor. Mas o senhor, 53 anos de pastor, não sabe quem são as duas testemunhas? Eu disse, eu não sei não. Mas o senhor sabe? Ele disse, sei. Então fale. É Moisés e Elias. Quem disse? A Bíblia diz, não, eu acho. Deus não trabalha com achismo. Deus trabalha com a palavra. E o melhor de tudo é que eu não estou interessado a ver duas testemunhas profetizando, não. Estou interessado a ver o meu salvador face a face. O capítulo 12 de Apocalipse, eu vou falar mais compassado para todos entenderem. É a mulher e o dragão. Aquela mulher não é igreja. A igreja é noiva. Direciona para Israel. O capítulo 13 de Apocalipse é a besta do mar e a besta da terra. São dois sistemas, político e religioso. Na coordenação do anticristo e do falso profeta. Não tem mais igreja na terra. O capítulo 14 de Apocalipse é 144 mil selados. Não tem mais igreja. Os capítulos 15 e 16 subsequentes é as sete salvas da ira de Deus. Não tem mais igreja. Aleluia. O capítulo 17 é a mulher vestida de escarlate. Um sistema religioso podre. Não tem mais igreja. O capítulo 18 de Apocalipse é as quatro vozes da queda de Babilônia. Não tem mais igreja. Sabe onde a igreja aparece? A igreja volta a aparecer no capítulo 19, nas bodas do Cordeiro. A reação foi pouca. Eles não entenderam. Também não vou repetir para não perder tempo. Vamos continuar. Isso não é semântica. Isso é profecia. A igreja não tem nenhuma necessidade de adentrar a grande tribulação. Vamos abrir a Bíblia em Sofonias. Vamos começar o estudo. Capítulo 1, verso 14 e 15. Sofonias 1, 14 e 15. Coloque no telão, meu filho. Por favor. Sofonias 1, 14 e 15. Vamos ver a descrição apologética da grande tribulação. O que é a grande tribulação? Pastor Ribeiro, me consegue água? Ah, está aqui? Ah, meu Deus do céu. É aqui. Hoje eu só estou dando fora. Pensei que eu... Obrigado, pastor Derminho. Vamos, levem a gente. Vocês me ajudam? Vamos lá. Um, dois, três, já. Um, dois, três, já. Estão muito. Amado é o céu. O céu é o céu. Amado é o céu. Amado é o céu. eu vou dizer para vocês a hora que Jesus vai voltar vamos fazer um paradoxo com isso aí tá bom? Mateus 24, 44 vamos lá Mateus 24, 44 solte na telão esse menino do telão está onde? que eu não vejo ele, pastor aonde? parece aquele do Silvio Santo ou Lombardi não vê ele? bota aí meu filho Mateus 24, 44 quando terminar o estudo eu vou dar um presente a você eu comprei um pacote de castanha de caju dou para ele vamos lá minha gente, lê? um, dois, três, já essa é a hora do arrebatamento a hora em que não penseis a igreja não precisa esperar a grande tribulação para ser arrebatada ela pode ser arrebatada agora não entenderam Jesus pode voltar agora nessa escola porque ele virá a hora em que não penseis súbito então não precisa esperar a grande tribulação para Jesus voltar isso é incoerente é inconsequente isso vamos mais um versículo da Bíblia segundo Pedro capítulo 2 versos 5, 6 e 7 quem gosta de Bíblia tem um prato cheio quem não gosta já fiz muito isso não faço mais não autossugestão barulho na igreja pentecostal não é prioridade não é consequência de um estado de graça porque você não é robô você não é otômato você é gente você tem pensa você tem razão vamos lá segundo Pedro 2 5, 6 e 7 vamos lá gente vamos lá um, dois, três, já me ajuda aí vamos lá todas as vezes vou repetir todas as vezes que Deus vai sancionar juízo coletivo a primeira coisa que ele faz é tirar o justo entenderam não Deus não é nem incoerente nem consequências Deus não trabalha no contraditório Deus não é injusto para condenar justos com ímpio Deus não faz isso não faz parte do seu caráter não faz parte senhoras e senhores não houve sancionamento de dilúvio na terra enquanto enquanto e a sua família não adentrou a arca trombetas de juízo não toca selos não se abrem taças não vai cair enquanto a noiva estiver na terra agora agora depois que ela taí aleluia faz pandemias faz 15 dias que eu andei muito preocupado com as pregações eu me preocupo que eu não quero profissionalizar o meu ministério jamais minha escola não é essa eu disse senhor estou muito preocupado com as pregações desses últimos dias ao senhor disse assim não se preocupe eu disse como não me preocupar todas as vezes que você subiu ao altar fale assim leva tua presença comigo Jesus aí não precisa gritaria nem pula pula nem nada disso que pula pula e gritaria é quando o corte do machado está cego quando está fiado triscocorta aleluia e com ovelha não se grita se grita com bode com ovelha até no cochicho ela vem ela vem é só o pregador trazer não querer se exibir se mostrar que sabe muito nada isso aí não vale nada são quimeras por isso essas coisas tudo já passei não vale nada nada é você não perder a dependência de Deus é você subindo ao altar você vai dizendo assim eu não posso mas tu podes eu não tenho mas tu tens eu não sou mas tu és eu não faço mas tu faz eu não digo mas tu diz aí a bíblia diz vem o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas para que a glória seja de Deus e não do homem não choveu não choveu enxofre em Sodoma enquanto Ló não saiu da cidade respeita satanás a igreja de Jesus ainda está na terra mas muito de vocês que estão aqui comigo muito aqui muitos não é pouco não é muito inclusive eu aos meus 72 anos diga assim nem parece obrigado viu inclusive eu muitos de vocês inclusive eu não provaremos a morte física eu vou melhorar muitos de nós não vamos entrar num caixão para ser sepultado mas seremos transformados e arrebatados para encontrar Jesus nos ares grande tribulação não é para nós nós somos pré-tribulacionistas se não vejamos Apocalipse capítulo 3 versículo 11 solte lá se não mudou mas meu saco de castanha a você como é o nome dele Fernando cadê tu tem hora que ele se esconde ali atrás da caixa está lá vamos lá meu filho um, dois, três já não é três e onze ele botou o que ali ô menino é três e onze vamos lá vamos lá é como guardastes a palavra da minha paciência esse era o versículo não tem nada de três e onze é três e dez eu também te guardarei vem se a igreja tivesse de entrar na grande tribulação o versículo seria assim como guardastes a palavra da minha paciência eu também te guardarei na hora da tentação mas não é na hora é da hora o pau vai quebrar aqui mas a igreja estará no tribunal de Cristo se nós vejamos primeiro testo alunicenses um primeiro testo alunicenses um nove e dez primeiro testo alunicenses um nove e dez isso é o pré-triburacionismo primeiro testo alunicenses primeiro testo alunicenses está lá vamos lá minha gente um, dois, três, já porque eles mesmos qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vindo e verdadeiro e esperar do céu a seu filho a quem ressuscitou dos mortos a saber Jesus que nos livra da ira futura eu vou esperar a igreja reagir então você está dando glória a Deus por uma emoção ou porque você entendeu? glória a Deus sensitivos periféricos e raquidianos mas o estudo não o estudo é para a mente é para fazer você pensar porque nós estamos diante de uma geração que não quer pensar quer tudo rápido fast food fast food comida rápida mas não tem gosto comida boa é aquela que você vai louvando a Deus e fazendo bem devagarinho no fogão de lenha essa aqui é a boca e galinha tem que ser da canela amarela da canela branca não presta esse mesmo livro de 1 Tessalonicenses 5 e 9 1 Tessalonicenses 5 e 9 a grande tribulação depois a gente vai dar uma uma explicação bem boa vai lá vamos lá minha gente 1, 2, 3 já essa salvação aí é livramento Deus não nos deu para a ira mas para o livramento então a igreja será livre de todos os males que estão desenhados na plataforma profética nenhuma nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus não tem mais condenação agora vem cá para quem é a grande tribulação agora vamos a Bíblia de novo 1 Coríntios 10, 32 é só Bíblia é tudo decorado vamos lá 1 Coríntios 10 e 32 aqui não tem esboço coisa não vamos lá soltou lá 1, 2, 3 já minha gente a Bíblia sagrada é uma espada de quantos gumes? quantos minha gente? gume número 1 interpretação gume número 2 aplicação primeiro se interpreta segundo se aplica o segredo da aplicação está na interpretação se interpretar errado vai aplicar errado por que é que por aí afora para sensacionalizar os menos esclarecidos tem pastores até da Assembleia de Deus que usa que pá de judeu manda fazer arca bota dentro da igreja usa talítris que autoridade igreja não tem nada a ver com Israel igreja é igreja Israel é Israel gentil é gentil e está acabada a questão nós não pensamos de que pá nem de arca nem de talítris nossa arca nosso que pá nosso talítris é Jesus Cristo acabou acabou com o modismo não precisa disso não precisa disso então Deus divide a humanidade nesses três grupos ou cidadão é judeu ou é gentil ou é igreja coisas mais fáceis menos fáceis e mais difíceis então para quem é a grande tribulação para essas duas primeiras classes judeus e gentios Deus vai imprensar Israel como se esmaga a uva Zacaria diz que Deus vai trazer todas as nações para Israel porque haverá três guerras depois do arrebatamento primeira guerra a guerra de Gog Magog essa guerra de Gog Magog ela está inserida em Ezequiel Ezequiel não era profeta Ezequiel era sacerdote o ministério de profeta Deus deu a ele na segunda leva de cativo quando ele foi para a Babilônia foi lá que junto ao rio Deus mudou a fase do seu ministério de sacerdote para profeta junto ao rio Kebá estava eu no trigésimo ano entre os cativos de Babilônia de repente o céu se abriu e eu vi visão de Deus um homem vestido de linho finíssimo me puxou pelos cabelos da minha cabeça me levou para junto do rio Lai eu vi uma roda no meio das outras rodas andando eu andava ela parando eu parava ela tinha olhos por dentro tinha olhos por fora e era da cor de ambar você entendeu? nem eu se a glória de Jerusalém no milênio a batalha de Gog e Magog acontecerá logo após o rápido Gog prega atenção é um príncipe é um chefe de Mezeque e de Tubal são nações que estão ali entre a Turquia e Armênia Roche é o cabeça da guerra Roche virá do norte a panela que Jeremias viu fervendo para as bandas do norte quem está no norte na geografia bíblica de Israel é a Rússia e a palavra Rússia na língua sumeriana quer dizer terra das trevas porque é que a Rússia vem com seus satélites confederados atacar Israel depois do arrebatamento por causa das riquezas de Israel aonde estão as riquezas de Israel no Má Morto quanto vale as riquezas do Má Morto 65 trilhões de dólares o Má Morto abastece toda a indústria farmacêutica do mundo eles virão do norte para saquear a cidade arrebatar a presa e tomar despojo que são riquezas será uma congregação muito grande esta batalha não é Jesus que vai pelejar é o próprio Jeová você não entendeu mas eu vou explicar a Bíblia diz que quando eles vierem ao ataque Deus vai fazer chover saraivas de um talento um talento é uma pesagem de pedra de 42 a 60 quilos e os exércitos de Gog e Magog vão morrer nos montes de Israel não é no vale de Megiddo Megiddo é Armageddon é outra coisa é nessa batalha que os judeus levarão sete meses sepultando o cadáver e sete anos para a purificação da terra aleluia é nessa batalha que Israel ficará imprensado imediatamente subsequente haverá uma falsa paz o anticristo assume o comando que diz você não precisa quer rir a mais eu sou o vosso pai aleluia não é o anticristo que está falando eu sou não tem que saber ouvir meu filho não estou falando do anticristo eu tenho a solução do mundo porque ele vai sair olha para cá para aprender ele emerge no meio de dez pontas é uma ponta pequena ele vai coordenar o sistema político religioso econômico do mundo e os judeus vão babar diante dele e vão dizer isso é o homem que nós precisamos o mundo vai provar por 42 meses uma paz nunca vista só que ela é fictícia transitória efêmera imaginária aparente quando na metade da semana o próprio anticristo blasfema quando ele blasfemar agora prega atenção não é todo Israel que vai ser salvo não minha gente é só o remanescente porque Israel é um país sionista fale comigo sionista você sabe o que é sionismo? sionismo são judeus casarianos sionistas são judeus que vieram do antigo império mongol de jesiscan são judeus sionistas judeus sionistas são judeus que tem como base o auto espiritismo científico o cabalismo o que tem de judeu espírita é assim adorando o diabo o compromisso de Deus é com o remanescente chamado judeus ortodoxo aleluia quando Israel fica cercada aleluia os judeus ortodoxos vão clamar do monte das oliveiras e a bíblia diz que quando eles clamar Deus derramará sobre eles o espírito de graça e de súplica e prantearão como se pranteia no dia do unigênito isso é bíblia é bíblia lê zacarias 10 11 12 13 14 e você vê tudo isso quando eles clamarem Jesus está com a igreja nas bodas já passou do tribunal já está nas bodas porque o palácio o céu é um palácio que tem três salas sala número 1 sala do trono sala número 2 sala do tesouro sala número 3 sala do banquete na sala do trono é onde Deus despacha com seus anjos a teu respeito a teu respeito não entenderam a teu respeito a teu respeito você está aqui hoje e eu também como um milagre de Deus hoje foi um dia de livramento levante a mão e diga graças a Deus todo dia Deus nos dá livramento ordena anjos a teu respeito para te guardar então o seu sucesso o seu milagre é provido por Deus a sala do banquete é a sala das bodas da festa de núpcias e a sala do tesouro onde estão armazenadas as riquezas do rei meu é a prata e meu é o ouro aleluia então os judeus ficaram imprensados quando os judeus ficarem imprensados aí eles vão clamar e dizer assim olha a linguagem dos judeus senhor lembra-te da aliança que tu fizestes com Abraão Isaac e Jacó que esta terra terra para os judeus é terra para a igreja é céu judeus é terra não entendeu e os judeus tem direito a herança de judeus é terra a herança da igreja é céu agora entendeu agora caiu a ficha né filho estou apelando para ter por raciocínio explorando tua mente judeus tem herança de Dan a Bercheba do alto Nilo até o mar promessas de Deus Abraão terra igreja não é terra que igreja não é testemunha de Jeová igreja Nova Jerusalém amém minha gente quem alimenta essa esperança ainda céu os judeus clamará e quando eles clamarem aí Jesus ouve o clamor dos judeus nas bodas e olha para a sua igreja e diz vamos descer em glória aí vai ser bonito aí João disse todo olho o verá até os que transpassaram aleluia aparecerá o sinal do filho do homem e todas as tribos se lamentarão e verão o filho do homem é a bíblia que diz vindo numa nuvem com poder e grande glória ele vem para socorrer Israel agora é batalha de armar de dom agora não é mais o pai agora é o filho primeira coisa que Jesus faz soprar sobre o anticristo acabou segunda coisa que Jesus faz chamar um anjo forte para prender e amarrar Satanás por mil anos e a igreja vendo tudo isso no mundo espiritual aleluia Satanás é amarrado e preso será restringido as suas ações para Jesus estabelecer o milênio aleluia por isso que no milênio haverá longevidade de dias o homem atingirá no milênio a idade das árvores uma pessoa com 80 anos terá a aparência de jovem de 15 a mente dos animais voltarão a ser dóceis as praças se encherão de crianças e haverá tanta glória na terra como nunca vista tanta glória que a bíblia diz que sete mulheres segurarão na orla do vestido de um judeu e diz leva-nos a Jerusalém e tira o nosso opróbrio a lei sairá de Sião que o diabo queira ou não queira o futuro rei desta terra chamar-se a Jesus Cristo de Nazaré e ele reinará de mar a mar e o seu reinado não terá vim quem crê nisso dê o maior glória a Deus pra Jesus agora agora se eu fosse Deus olha olha a minha jactância quando eu arrebatasse a igreja eu fechava a porta ninguém mais não entra aqui mais ninguém vocês não quiseram mandei graça mandei o Espírito Santo vocês não quiseram pá porta fechada não entra mais ninguém só que Deus não é homem você está enganado você vai colocar Deus na tua cachola aí você está enganado hum a política de Deus é soteriológica Deus Deus não quer perder o homem vou repetir Deus não quer perder o homem e da sua casa ninguém vai se perder Deus vai salvar a todos porque essa é a política de Deus buscar e salvar o que se havia perdido não taxe Deus como um Deus tacanho e mesquinho Jesus arrebata a igreja o pau quebra na terra primeira coisa o anticristo vai pegar os homens que ficarem aqui na religiosidade vamos ver Apocalipse 13 verso 4 religião para todo mundo depois do arrebatamento todo mundo porque o homem é de índole religiosa ele precisa ter um objeto de culto aí o diabo pega ele aqui Apocalipse 13 verso 4 já está lá vamos lá minha gente me ajude um, dois, três já isso é um culto quem não submeter a esse sistema de culto serão mortos ou se submete ou a glilhotina entra em ação só que nesta hora Deus é demais pelo amor de Deus impressiono cada dia com a Bíblia sabe o que Deus faz? Deus prepara três grandes pregadores e manda pregar aquele ali já balançou a cabeça porque ele já sabe do que se trata olha já fez assim ele manda três agentes poderosos abre a Bíblia lá vamos lá Apocalipse 14 6, 7, 8 e 9 olha os homens aí está chegando eles vamos lá minha gente me ajude vamos lá um, dois, três já evangelho 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 que evangelho é esse? evangelho que o nosso não é o nosso é da graça esse é outro continua dizendo oi segundo anjo caiu o sistema vamos ao terceiro pregador oi 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 como oi 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 tu já pensou esses três anos gritando, falando isso aí não adore a besta não adore sua imagem adore a Deus quem adorar a besta entrará no lago de fogo beberá do vinho da ira de Deus isso é pregação eu não adoro mais não não adora não morre e a multidão parece que vai ser maior do que os crentes arrebatados é gente que vai ser salvo só que meu amigo não espera para a grande tribulação não porque bem aventurado é os que tem parte na primeira ressurreição porque o plano da grande tribulação é salvífico, mas é difícil vejamos aonde esses decapitados os mortos aparecem apocalipse 7 verso 9 chamado de mártires bíblia se explica com bíblia tá bom apocalipse 7 e 9 a igreja tá pronta 1, 2, 3, já rapaz misericórdia se liga na mensagem o resto é resto tem nada de igreja aí aí não tem nada de igreja igreja não recebe palma nas mãos recebe pedra branca e novo nome palma aí é de mártires quer saber melhor solta o verso 13 pra eles entenderem melhor o 13 1, 2, 3, já igreja querida vai estes quem são? calma respira fundo agora vamos ver a resposta de Deus para nós verso 14 a tradução dele aí tá errada eles não vieram da grande tradução a palavra certa não é da grande a palavra certa se você tem essa tradução é a verdadeira é a corrigida eles vieram de grande da é contração da preposição de é preposição simples eles não vieram especificamente daquela eles vieram daquela e de outras mais que aconteceu a multidão veio da noite de São Bartolomeu na França quando os crentes eram queimados vivos a multidão se ajuntou com aqueles que morreram no coliseu de Roma comido pelos leões famintos da Líbia a multidão veio com aqueles que somaram da China porque em 48 e 49 Mao Tse Tung mandou matar todos os pastores é o país que tem o maior número de viúvas eles vieram de todas as tribulações e daquela então não é da é di quem tem di aí? olha levanta a mão quem tem di não solta essa Bíblia por nada essa está certa eles não vieram dar eles vieram di de todas as tribulações do mundo e a multidão é grande Deus não perderá o plano dele para Satanás o diabo que se cuide porque Deus vai empenhar todos os meios para salvar a humanidade atenção Minas Gerais Deus vai salvar todo esse estado esse é o projeto de Deus Deus não tem prazer na morte do ímpio Deus não se alegra com isso então a salvação será muito grande dessa multidão enorme de pessoas que foram salvas não pelo Espírito Santo e nem pela graça não, aí não é o plano não é esse mais ô irmão bota juiz na cabeça a salvação aí é pelo sangue derramado e pela fé a graça já passou foi outro projeto o Espírito Santo pegou a igreja e levou o Espírito Santo é chamado de Eliezer da Graça ele pega a igreja e leva para Isaac Isaac é Cristo na tipologia e encontra com ele nos ares quando Rebeca veio trazida por Eliezer encontrou Isaac no campo então o Espírito Santo leva a igreja para os ares e quando chegar nos are encontra com Cristo aí Cristo pega a igreja e leva para a tenda do seu pai que é as bodas do Cordeiro aleluia aí vai ser a maior festa do mundo nunca houve uma festa como essa é aquilo que está preparado para mim e para você os olhos nunca viram os ouvidos nunca escutaram ao coração do homem nunca desceu agora vem cá eu sou um nordestino razoavelmente inteligente tu acha que eu ia deixar minha esposa a pessoa que eu mais amo nesta vida ficar dez dez dias quinze dias oito dias cinco dias fora é troco de que se o céu fosse utópico se o céu fosse quimeras se os céus fosse apenas aparente uma figura de linguagem eu creio no céu como uma capital ah não não eu creio que o céu é um país onde tem uma sede internacional chamada nova Jerusalém se você não crê é problema seu você é obrigado também não creio no que eu creio não agora eu vou chamar João para me ajudar aqui já que você não crê o irmão João chegou para mim na bíblia e me disse assim fui arrebatado no dia do senhor era ano noventa e cinco da era cristã na ilha de pátima em frente o mar e gel na antiga turquia asiática o homem estava combalido em dias eu estou começando a me agitar e aí ele disse fui arrebatado no dia do senhor e uma voz disse assim subi cá e ele era um domingo aí ele chegou lá no palácio que você vai morar você não se alegra não quer ficar por aqui quer meu irmão com os testemunhos de Jeová quer quer não né não então quando ele chega lá diz onde ele se situou na praça rapaz a cidade tem praça amém tu já viu uma cidade sem praça quando ele chega na praça da cidade aí ele detecta uma coisa linda no meio da praça ele viu o que a árvore da vida é o que está na bíblia depois ele deu uma olhada assim e 180 graus sabe o que ele viu o muro da cidade olha o material não era tijolo jaspe aí ele dá outra olhada você não se alegra mas eu me alegro ele dá outra olhada e viu as portas da cidade não era de madeira nem de ferro era de pérola ele dá outra olhada e viu o rio que vinha do limiado altar olha o nome do rio rio da água da vida claro como cristal cadê os crentes pentecostais que amam a palavra João e eu tive outro João eu tive dois João João evangelista e pastor João que foi meu professor que foi arrebatado 26 horas fora do corpo João de Oliveira aleluia e foi arrebatado na sala de aula dando a última aula do bacharel sobre o milênio ali mesmo Deus levou ele para o céu e ficou 26 horas fora do corpo e colenda lemos meteu o joelho no chão e disse traz João de volta senhor quem está falando aqui é colenda viu crédito sabe quem está falando aqui colenda lemos traga João de volta que eu preciso dele aqui do IBP o senhor chegou disse João a oração de colenda chegou aqui tu vai voltar para terminar o teu trabalho e depois tu volta para cá aleluia quando o João descreve essas coisas belas cenário aí ele entra na antessala do trono porque o trono tem a sala principal e tem a antessala na antessala ele viu um trono ocupado aí ele descreve e aquele pronome pessoal em caso oblíquo e aquele que está assentado sobre o trono olha a visão é semelhante a pedra de jaspe divino santo glorioso indescritível maravilhoso eterno leão de judá estrela da manhã alfa e ômega princípio e fim é difícil não se alegrar numa hora dessa eu estou fazendo força para me controlar está doente vai se tratar está velho vai para o asilo está bom pregue diga glória depois ele dá a olhada aí ele vê o trono ocupado ele descreve em cima do trono da antessala ele vê o arco celeste aliança de Deus com Noé aí ele escuta saindo do trono três coisas vozes trovões e relâmpagos isso é o genérico agora ele vai entrar na sala oficial quando ele entra na sala oficial no santo dos santos aí ele vê um trono aquele trono que Isaías viu alto e sublime na frente do trono ele vê a quiescência monumental e existencial de quatro tronos e nesses quatro tronos tinha quatro animais que a Bíblia chama de quatro seres viventes que a hermenêutica a interpretativa é quatro querubins 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 não cantam querubins só adoram quem canta é serafins e os querubins olhavam para Deus e diziam santo santo levante as duas mãos sem preguiça sem preguiça e sem querer fazer favor a Deus e faça esse movimento comigo e grite comigo agora vá santo vá santo vá vamos Minas vamos Minas vamos Minas vamos igreja do arrebatamento vamos noiva do cordeiro obrigado porque aí ainda sou pentecostal obrigado porque não esfriou ainda choro ainda glorifico e ainda oro em línguas estranhas ainda sou crente bachera balas aleluia levante as duas mãos se eu sou homem de Deus se Deus está aqui ele vai dar três sinais agora na escola ele vai colocar ele vai colocar nas tuas mãos uma brasa de fogo acesa e aonde você tocar e pra onde você se virar Jesus vai batizar vai renovar e vai curar enfermos e você vai sair daqui cantando o hino da vitória coloque a sua mão na cabeça do seu irmão agora mais próximo passe pra ele a virtude quem tem virtude passa a virtude quem tem glória passa glória quem tem aleluia passa aleluia quem não tem nada não passa nada obreiro do Senhor vamos orar em línguas estranhas porque quem ora em línguas estranhas fala de mistério 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 o lexé o lexé e o cachim obreiro tem que cuidar da sua vida espiritual e orar todo dia em línguas esse é o único idioma que o diabo não conhece quem está sentindo a presença do Senhor bata a sua mão na outra bata a sua mão na outra que eu quero ver só quem está sentindo a presença do Senhor meu Jesus isso é o começo da escola de profetas no céu não entra pecado fadigas fadigas tristeza nem dor não há coração quebrantado pois todos são cheios de amor as nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar no reino no reino de dozo celeste que Deus quis pra mim preparar virei virei pra linda cidade jesus me dará um lugar com os creches de todas cidades a Deus é de sempre louvar do céu tenho muita saudade das glórias das glórias que eu amei de Deus oh 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 Em terras não ousem passar Sem lucros jamais são perdidos No amor nos não vão encontrar Os velhos serão transformados Mudados nós vamos ficar Com os vasos por Deus espalhados No céu para sempre Rio e outra linda cidade Jesus lindará por lá Com os dentes de toda cidade A Deus é de sempre louvar No céu tenho muitas saudades Das glórias que ela é de ter Qualquer gozo voltei ao teu fim Meu Senhor Aleluia Aleluia Dá glória a Deus aí Aleluia Coroado em seu resplendor Pastor José Rodrigues Está nos esperando lá Aguardando o toque da trombeta Para o Espírito procurar o corpo Receber a glória e subir Nem uma palavra pra você Não desanime Não desanime Tudo que Jesus mandou fazer Já está fim Este dia Deus te viu chorar Num canto escondido Você mal consegue a falar Eu só vi o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar teu rumo Ele está enviando o consolo Pra tua alma Enxugue estas lágrimas do rosto E tenhas calma Levante a mão e cante comigo Vai passar Eu sei que esta luta Logo vai passar Está doendo Mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução Para tudo O que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Amém Sétima sustenida menor É lá em cima Eu dei um quinal em vocês Hoje Toma Cantei Sétima sustenida menor Eles procurando E dói É maior Aqui é Aqui é voz Irmão Glória a Deus Querida igreja Nós estamos vivendo A chamada Geração da figueira E eu quero me apresentar a vocês hoje Eu sou desta geração Não entenderam? Precisa que eu explique Eu vou explicar Eu completo o ano com Israel Eu completo o ano com Israel Eu sou de 48 7.2 Sem vazar óleo Sem ratear o motor Diga glória Claro Jesus disse Quando a figueira brotar Sentimento nobre da nação de Israel O verão está Toda igreja Está Tem pouca gente lendo a bíblia O verão está Próximo Em verdade Vos digo que não passará Aí apontou pra mim Esta geração Geração da figueira A geração de 14 de maio de 48 Olha pra mim pra aprender Eu não creio Que vai mais 10 anos Para o arrebatamento acontecer Se você não quiser crer Problema seu Eu creio Que essa igreja vai ser tirada da terra daqui a pouco Aleluia Estamos na era da erupção vulcânica Para a promoção de terremotos e maremotos Chamado perplexidade dos homens Pela existência do brambido do mar e das ondas Cidades litorâneas desaparecerão O mar sobe de nível Para entrar no litoral A fúria do brambido do mar Deus executa juízos com três exércitos Água, fogo e vento A hora que ele quiser Aleluia O mundo está passando calamidades E depois dessa vem mais Porque não é peste É pestes Peste bubônica 1350 Milhares morreram Peste negra Gripe espanhola Milhares morreram Tuberculose 1850 A 1950 Um bilhão de pessoas morreram Sabe qual é o projeto da agenda do 2030 da ONU? Matar Um quarto da população de velhos Vai matar Satanás Eu não É Estão pensando agora Em aniquilar Todo o gado da terra Gado Gado Diz que o gado Está Causando destruição A camada de ozônio Pelas suas flautuências Tudo mentira Tirando Olha pra mim Vamos entrar na ciência Tirou o gado Tirou As proteínas O homem fica vulnerável A qualquer bactéria Porque a carne Tem proteínas A carne aumentou E poucas pessoas comem carne hoje Estão ficando desnutridos Sem proteínas Subsetível A qualquer doença A uma gripe forte Derrubar A FEMA Já preparou milhares E milhares de caixões E por trás disso Está o senhor Bill Gates Ganhando fortunas O alvo é dizimar a humanidade Na agenda 2030 Há muitos anos Eu prego isso Mas o povo não entende Qual a diferença Entre vírus e bactérias Isso que está havendo Em nossos dias São produtos De laboratórios Nações Que fabricam A chamada Bactéria da morte Para dizimar a humanidade Eu prego isso Em 68 Só que para crente Não tem jeito Porque morte Para crente Não existe mais Ai, 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 ai Eu vou repetir Morte para crente Não tem mais Por que não tem? Porque na cruz Jesus desfez O aguilhão da morte Que era o pecado Rasgou a cédula Que era a nossa inimiga Cravou na cruz E lhe declarou Justificado Por fé A palavra justificado Se usa nos tribunais Quitado Quits 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 Diga assim Eu estou quits Eu não derro Eu não derro mais nada Ele pagou 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 Como a moeda Que não foi ouro Nem prata Mas sangue Então o que é a morte Para o crente? Vou fazer uma linguagem Alegórica Paraimana A morte para o crente É como se fosse um cavalo Que você monta em cima dela Mete a espora E diz assim Leva-me ao paraíso A morte morreu Aleluia O crente morre Parte para a eternidade Aí ele se junta ao redor do caixão Junto ao trono de Deus Preparado Eu estive na casa De doutor Billy Graham Ele estava bem doentinho Antes dele morrer Bem doentinho Muito bom se eu ouvi ele falar Ele disse Reverendo Falcão Quando se eu chegar no Brasil E souber que eu parti Por favor não diga a ninguém Que eu morri Eu digo o que? Diga que eu mudei de endereço Nós crentes Com todas as nossas fraquezas humanas Estamos numa vantagem Muito grande do pecador Estamos lá na frente Você tem consciência No seu mais alto absolutismo Que esta vida aqui É diminuta demais É chamada de conto ligeiro É chamada de lançadeira de tercelão É chamada de sombra que declina É chamada de navios veleiro É chamada de vapor É chamada de flor da erva Quer dizer A cada dia que eu vivo A cada dia que eu vivo Eu me distancio do berço E me aproximo da sepultura Porque as minhas células Estão morrendo E hoje no avião Eu dei uma olhadinha aqui Eu fiquei meio triste Tudo cheio de pé de galinha E não é tanto espichar não Espicha e quando cai Cai tudo de uma vez Deixa assim mesmo Porque as células morrem Um cientista francês Chamado Robert Huck Ele descobriu a famosa teoria Das células humanas Ele diz assim Teoria celular É a afirmação de células categóricas Que todos os seres vivos São formados de células Ele dividiu a célula em três partes Cilíndrica, achatada e alongada Plasma, citoplasma e núcleo Roberto Huck descobriu Que o pastor Nemias Tem nove trilhões de células No seu cérebro Cerebelo Prodiverância Bulbo e encéfalo E todo o seu corpo Ele tem Sessenta trilhões de células Isso é engenharia genética Na proporção que os dias vão passando Elas vão morrendo Aí aparecem as marcas da velhice Quem quer ficar velho aqui Levante a mão Se você quiser ficar velho Morra novo Doutor Roberto Huck descobriu o seguinte O DNA de cada célula humana Em fita métrica Eu quero falar aqui pra médicos O DNA de cada célula humana Em fita métrica Equivale a um metro e setenta centímetros Pastor Ribeiro Multiplique isso É inteligentíssimo Sessenta trilhões Por um metro e setenta centímetros O seu DNA Das suas células Em fita métrica Dá pra ir na lua Três vezes Isso é engenharia genética Foi Deus quem fez isso Aleluia Porque daqui na lua É somente trezentos e oitenta mil quilômetros E para quem não sabe A lua Que Deus fez e colocou No espaço sideral Como um planeta Deus não fez a lua Não criou a lua Só pra clarear a noite Não Ela tem uma função ainda muito nobre A lua É a maior diaconisa Que Deus tem na terra No espaço sideral Se não fosse a lua Todos os oceanos seriam podres Não havia vida marinha Não havia equilíbrio Das placas tectônicas dos mares O papel da lua É clarear a noite E oxigenar os oceanos Por que é que eu não dou glória a Deus? Por que? Por causa da minha ignorância A ignorância é um véu Que me impede de ver Por que é que as pessoas não creem Que não dão glória a Deus? Por causa da ignorância O véu Que obscurece o entendimento Você só pode dar glória a Deus Quando o véu Cair Aleluia Sabe por que Deus usa a lua? Para oxigenar os mares E esse processo é chamado de Tábuas das marés Quem comanda isso? A lua? A lua tem influência até no teu cabelo Aleluia Ela promove a limpeza dos oceanos Sabe pra que? Para beneficiar você Beneficiar você Beneficiar você E você comer peixe E você comer peixe Camarão E lagosta Do bom e do melhor É porque Deus Oxigenou os mares Ter glória a Deus Porque agora você está entendendo Tudo que o Senhor fez É pensando no homem Coroa-prima da sua criação Por isso que ele vai Arrebatar a igreja E esse arrebatamento Vai ser muito rápido Você quer ver uma coisa aí? Primeiro os Coríntios 15 e 52 A hora do arrebatamento chegou Primeiro os Coríntios 15 e 52 Não tem jeito O cara pentecostal Ele não aguenta É o espírito que leva ele Não tem jeito Ele quer ficar quietinho aqui Eu não sou Antônio Gilberto Eu sou na Folha e um Falcão Vamos lá Todo mundo lá Um, dois, três, já Tá bom Tá bom, tá bom Só num momento Bora, todo mundo Outra vez Não fala mais nada não Outra vez Você sabe o que o Senhor Acabou de dizer? É, mas o significado De num momento A luz da profecia O que é? Primeiro A palavra num No original grego É era E-R-A Era E a palavra momento No grego é Atômica Então Paulo está dizendo Para a igreja de Coríntios Jesus não vem naqueles dias não Ele vem na era atômica Estamos vivendo A era atômica Ou não? Estados Unidos Coreia do Norte China Tem um arsenal atômico Tão poderoso Que é capaz de destruir O planeta Terra 42 vezes Em 35 minutos Agora vamos para a Bíblia Jesus disse Chegariam dias Que as potências dos céus Seriam Agora pegue o original Da palavra céus No grego A palavra céus No original grego É Curanon E a palavra Curanon É o derivado Do urânio E urânio É o produto Que se fabrica A bomba atômica Aí Pedro Pega a palavra De Jesus E emenda Aí Pedro diz Os céus Que agora existem Haverão de passar Com grande Estrépito Estrando Os elementos Ardendo Se desfarão A terra E a obra Que nela existe Se queimarão Vai haver Explosões Atômicas Da terra É somente Deus tirar A igreja Para o pau Quebrar Quem segura Este mundo É esta igreja Na hora Que você Dobra Os joelhos E ora Céu Se move Aleluia Aleluia Na sua casa Tem gente Que não é crente Todos eles São abençoados Em você Em você Em você Porque se o tronco É santo Os ramos Também os são Aleluia Estamos vivendo Numa era atômica Não creio Que haverá Outra São mais Chegamos No fim Dessa dispensação Aleluia O rápido É três milésimos Do segundo O chamado Um átomo Do tempo Quando eu vim agora Cinco e meia da manhã Saí de Brasília Saí de João Pessoa Depois Me conexou em Brasília Agora escuta É só essa aqui Que eu quero encerrar Com chave de ouro Sentei na primeira poltrona O cidadão colocou O plano de voo No computador Todo o plano de voo Ele colocou Dentro do computador Que coisa E eu vendo A porta estava aberta E depois o avião Chegou e pegou A pista aqui Aprumou Para dar velocidade Porque com três minutos Olha para mim Irmão Olha para o meu rosto Gosto que o cara Olhe na minha cara Com três minutos Ele liga um piloto Chamado automático A onze mil metros Mas sabe o que Deus me disse? Está vendo este avião? Nesta pista de velocidade Parece que vai bater Lá na frente Mas não bate Quando chega pertinho Do final Ele puxa o manche Fala para a minha igreja Lá em Betim Que eles estão Nos últimos Quilômetros Da chegada E que o comandante Que eu dei para ela Chamado Espírito Santo Vai puxar o manche E a noiva Vai subir Ao encontro Quem crer nisso Se coloque de pé agora Gravemente vai sair Gravemente vai sair É o povo Deus Era um povo Era um povo E humilde E a frigo Do sofrão Este povo Era um Povo Te ver Onde está Aquele povo Onde está Que não se vê Nem o irmão Alguém com voz De lamento Vai dizer Neste momento Aquele povo Foi-se embora E a praça Onde está Onde está As religiões Esta igreja E os ouvreiros Onde estão As mensagens Que predavam Muitos tristes Alegravam Onde estão Onde estão Onde está Aquele povo Valento Onde está Que não se vê Nem o irmão Alguém com voz De lamento Vai dizer Neste momento Aquele povo Foi-se embora A praça E ao De lamento Onde está quem voltou? 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 Nenhum irmão, alguém com voz de lamento vai dizer neste momento. Aquele povo foi sem parafrá-se. Isso é que é a escola de profeta, que não dá sono na gente. Levanta as duas mãos para agradecer a Jesus. Oh pastor Demê, não faça isso comigo. Na próxima escola me convida para ficar o tempo todo, de segunda a segunda. Eu quero, deixa pregar, até rachar pelas costas, como se encara. Aleluia. Tenho muito o que vos falar, mas o tempo acabou. Chegou a hora. Coronavírus não está aqui. Vou repetir. Coronavírus não está dentro deste santuário. O que está aqui é o gotejado poder do sangue. Do sangue. Do sangue. Do sangue de Cristo. Segure na mão do seu irmão e levante a mão dele bem alto. É hora de oração. Aleluia. Diga comigo. Existe uma lei na física. Existe uma lei na física. Que só pode haver energia. Só pode haver. Quando dois polos se encontram. Um negativo e outro positivo. Negativo. Diga isso é física. Diga um crente frio. Crente frio. Segure na mão de um crente quente. Porque dois frio. Porque dois frio. Não dá fogo. Perdoe pelo amor de Deus que não dá fogo. Então troca de lugar se você está frio. E se o irmão que está ao seu lado está frio também. Muda de lugar e procura alguém que esteja cheio do Espírito Santo. É hora de renovação espiritual. É hora dos profetas se manifestar. Profetas só vai aparecer em tempo de crise. Pai de amor. Em nome de Jesus. Eu te glorifico. Pela tua soberania. Mas também te glorifico por esta igreja de Betim. Que ainda não perdeu a sua identidade pentecostal. Eu te glorifico pela vida do pastor. Dos pastores auxiliares. Pela igreja que ainda te adora. Pai. Pai. Aleluia. Solte a mão do seu irmão. Dê um abraço cristão nele. E diga a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. De novo. O que eu quero é renovo. Pra te sentir de novo. De novo. Renovo. Renovo. O que eu quero é renovo. Pra ter o brilho no rosto. De novo. Dê um abraço. Não existe BJJ. Não existe crajes. E não existe um abraço. É uma triste que meu enrola. É um abraço. Dê um abraço. Quero amarço. Tem renovo na casa, tem Tem renovo na casa, tem Tem, tem, tem Tem renovo na casa, tem Tem renovo na casa, renovo Renovo, o que eu quero é renovo Pra te sentir de novo De novo, renovo O que eu quero é renovo Pra ter o brilho no rosto De novo Estenda as mãos pra lá e diga Deus abençoe o nosso vocal O nosso instrumental E o nosso pastor E eu também